Agora, infelizmente, as pessoas aí não têm se limitado a cumprir o decreto e respeitar as leis para que se estabeleça a ordem pública e não se estabeleça o caos. Estava ouvindo agora há pouco aí, a respeito do pessoal da Secretaria Municipal de Saúde fazendo um trabalho excelente. Nós recebemos há poucos dias aí 45 novas viaturas para aumentar o nosso efetivo nas ruas, para atender melhor a população. Mas, infelizmente, as pessoas continuam dando trabalho por desobediência e uma desobediência que traz o mal. Especificamente para elas e seus familiares. Esse indivíduo aí, 31 anos, uma pessoa instruída, estudada, que tem conhecimento de leis, da situação que nós estamos passando. Foi preso ali numa aglomeração extrema, nos agentes São Judas, Tadeu. Desobediência, resistência, o pessoal enche a cara de cachaça e ainda quer ter razão. Crianças encontradas nos locais, drogas encontradas nos locais, menores fazendo consumo de bebidas alcoólicas. Eu tenho dito, Lóris, algumas pessoas têm usado a desculpa nessa pandemia de coisas que já são crimes anteriores. O artigo 268, que é infringir a medida ou norma sanitária, está sendo, principalmente agora, utilizado muito aí nessas prisões. O pessoal não tem respeitado as medidas que têm sido estabelecidas no decreto. Mas os crimes que nós temos encontrado, eles já são crimes desde que o mundo é mundo. Vender bebida para menores, uso e venda de entorpecentes, desobediência, resistência, desacato. Nós estávamos aí ontem, anteontem, na véspera do dia dos pais, uma data comemorativa de se passar com a família, mais tranquilo e tudo mais. Mas eu não entendo se as pessoas queriam encontrar os pais, os familiares, para comemorar ou para se despedir, sem proteção nenhuma, espalhando o vírus, sem responsabilidade. Era uma festa em casa ou era salão, Wagner? Lóris, nas festas em residências, nós tivemos muito, mas muita, denúncia de perturbação de sossego. Som alto, abogazarra, desrespeito à vizinhança e tudo mais. Nesses estabelecimentos comerciais, o de sempre que fica acontecido aí, todo final de semana. Estabelecimentos lotados, mesas sem distanciamento algum, todas as pessoas sem máscaras, a capacidade totalmente estourada, está até no limite. Eles estão operando com a capacidade muito maior do que seria o de 100% para eles. Então, a desobediência geral, como eu disse para você, véspera do dia dos pais, nós achávamos que ia ser o final de semana mais tranquilo, mais família. Mas, infelizmente, as pessoas insistem em cometer crimes anteriores juntados aí ao 268, que é descumprir a medida ou norma sanitária. É, e o triste, Wagner, é que a gente vê situações, muitos comércios aí, estabelecimentos noturnos, eles abrem como se fosse um pubzinho, como se fosse um barzinho, até meia-noite, tenta levar tudo normal. Aí, depois da meia-noite, vira boate, vira show e tudo mais. Ah, vamos enganar a fiscalização, vamos enganar a Guarda Civil. Não, amigo, você está se auto-enganando. Você está se auto-enganando, porque, na verdade, você está contribuindo para prolongar a pandemia e as coisas ficarem desse jeito aí. E, infelizmente, a falta de consciência acaba gerando tudo isso aí. Wagner, eu queria agradecer a sua participação. Obrigado por vocês continuarem nos defendendo e defendendo o cidadão de bem, inclusive sobre essas pessoas ignorantes, ignorantes, que acham que o mundo é o mundo dela e não da sociedade. Obrigado, Wagner. Nós agradecemos mais uma vez. É uma honra estar aqui com você e com o seu público. Estamos à disposição para atender o máximo de ocorrência possível. Eu aqui até peço desculpas se é que pode se dizer assim, porque nós não estamos conseguindo atender nem a metade dos chamados no final de semana, porque, infelizmente, as pessoas têm descumprido demais, desobedecido demais, principalmente nesse quesito aí das normas sanitárias, da proteção da vida, que é o que nós estamos defendendo aqui. Obrigado. Obrigado.